Após 10 anos morando no município de Açailândia, Elinaldo está de volta à cidade natal Caxias. Soube da realização do concurso para a Câmara Municipal. Ficou animado com a possibilidade de conseguir um emprego estável. A cidade está precisando de trabalho, muitos jovens, muitos senhores desempregados. Tudo que é para empregar o pessoal é bom, é de bom grado. Vamos pensar positivo que seja o primeiro de muitos. O concurso será o primeiro da história da instituição pública. Surgiu através da criação do projeto de lei de número 18 barra 2018, que cria cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Câmara de Vereadores de Caxias. Iniciativa do vereador Catulé, presidente da casa. A medida foi aprovada por unanimidade pelos 19 vereadores da casa e a lei promulgada. Nós resolvemos verificar as condições econômicas de nossa casa e sentimos que havia sim a possibilidade de nós fazermos o concurso. Era só uma questão de boa vontade, era só uma questão de organização. E aí partimos para isso. Já aprovamos um projeto de lei, que era o primeiro caminho, o primeiro passo. Serão ofertadas 40 vagas, 20 para a chamada imediata e as outras 20 para cadastro de reserva. O concurso é destinado a candidatos que tenham concluído o ensino médio. Após a aprovação do projeto de lei, a expectativa agora é para a publicação do edital. Expectativa também em relação à empresa que ganhará a licitação para a realização do certame. Agora nós vamos publicar o edital e esse edital nós vamos esperar as empresas que se interessem a participar deste certame, que se interessem a participar desta concorrência e aquela que oferecer as melhores condições, certamente será a que vai elaborar essas provas, que vai proceder na execução deste concurso público. As vagas do concurso são destinadas aos seguintes cargos. Oito cargos para auxiliar de serviços gerais, dois cargos para vigilante, seis cargos para auxiliar administrativo, dois cargos para motorista, um cargo para auxiliar de contabilidade e um cargo para telefonista. A qualificação exigida, a atribuição e a remuneração serão especificadas no edital. A realização de concurso público segue uma determinação do artigo 37 da Constituição Federal.